Olá amigos da SJTV, programa Boa Notícia da Diocese de Santo André. Estamos aqui agora no Sem Forpe com o show Envia-me, agora com as cantoras, os cantores de Deus, na verdade essas belíssimas cantoras, né, que poderiam ser cantoras de Deus também, né, sem dúvida alguma, mas pessoas especiais que mais uma vez abrilhantam a nossa noite aqui na Diocese de Santo André. Está aqui do meu lado a Andréia Zanardi. Andréia, fala pra gente, hoje é uma nota que elas notam com uma nova roupagem em VIA-ME, né, também uma plateia repleta de jovens. Fala pra gente como foi o sentimento, né, a gente vê que vocês falam com o coração e cantam com o coração também. Como é cantar para os jovens? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês e mais uma vez pela terceira vez aqui no Sem Forpe com toda a galera de São Bernardo e de toda a região. Então, pra gente é sempre uma emoção muito grande, é uma honra, é uma alegria estar aqui com esses jovens. E são emoções, digamos que diferentes, mas na mesma intensidade. Uma nota que elas notam foi uma experiência linda, né, está com a Ziza Fernandes, Felipha Sanha, quem mais, hein, gente, me lembra? Fátima Souza, Olivia, enfim, várias cantoras, numa homenagem, né, no Mês das Mulheres, uma homenagem às mulheres. E hoje, com o pessoal da Adoração e Vida, super ungidos, amigos queridos. Então, pra gente é uma emoção, uma honra muito grande estar aqui, podendo participar desse evento. Como as outras vezes, foi incrível, mais uma vez, e foi de uma alegria enorme para o nosso coração, sem dúvida. Tantemos juntos, inclusive para quem está ao lado, alegria de sermos cada vez mais Unidos pela fé E unidos pelo amor desse Deus E tanto nos ama Que esse Deus é o Deus do impossível Tantemos? Foi Deus quem te escolheu Pra ser O melhor amigo que não pudesse ter Amigos Pra sempre Bons amigos que nasceram A Dalva Tenório hoje falou sobre família, né, como é importante a nossa Igreja Católica, agora com o Papa Francisco, tem reforçado muito isso, é importante dar família no seio da sociedade, principalmente aqui no Brasil. São valores que a gente sabe que passa de pai pra filho, né, Dalva? E você hoje, literalmente, falou de mãe, né, de mãe pra tantos filhos que hoje estão aqui. Qual é esse sentimento que você acha que fica pros jovens, né, cada jovem que tá escutando hoje, leva esse valor pra casa, como que é isso pra você? Eu acho que essa é a maior experiência, né, a experiência de vida, né, eu acho que a cada dia a gente vai experimentando coisas novas, né, amadurecendo, e aí você percebe que chega um ponto da sua vida que você precisa mostrar aquilo que você aprendeu e que está aprendendo. Então, hoje foi de forma muito especial, né, nós estávamos muito ansiosas e eu acho que o público, como você disse, tem muitos jovens aqui, muitas famílias estavam aqui presentes. Eu pude presenciar um bebezinho bem pequenininho ali no meio, no meio das cobertas, com a família. Então, quer dizer, já desde bebezinho já tá ali, tá ouvindo a palavra de Deus, tá se movimentando e se movendo também. Eu acho que essa é a importância do diálogo das famílias e com certeza os jovens que aqui estão vão levar, vão, serão os cantores de Deus. E a experiência, ela é única. Falar de família é bom demais, né? Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhando E nós estamos também com a Carla Fioravante. Carla, falar de comunicação, falar de evangelizar, como já dizia o nosso papo emérito, Bento XVI, né, avançar, lançar nas águas mais profundas, falar de comunicação. Você também lançando a sua obra aqui no nosso evento. Fala um pouquinho pra gente o que consiste essa obra, qual que é o objetivo dela? Na verdade, é um livro de crônicas, que eu já escrevo há alguns anos e eu tive agora a possibilidade de publicá-los, de torná-los papel. Então, são crônicas do cotidiano, que falam do comportamento humano, de reflexão, que falam de espiritualidade, que levam as pessoas a refletirem, a mudarem, a transformar algo. Eu acho que a capacidade de escrever é a capacidade de alcançar o outro em palavras. Então, eu espero que esse livro traga frutos para as pessoas que lerem, assim como a palavra trouxe para mim. Então, eu acho que é uma possibilidade de chegar mais perto das pessoas. Então, o livro chama-se Entre Pausas e Reticências, porque eu acredito que a gente precisa parar às vezes, refletir. E as reticências é a continuidade da tua história. Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Cantores de Deus e Pedrinho Botar A gente vai ficando por aqui para a SJTV e o programa Boa Notícia Está aqui ao meu lado o missionário Ryan É um dos organizadores aqui desse bonito evento Hoje a gente recebendo as cantoras de Deus Também Valmir Alencar com Adoração e Vida E o Ryan vai falar para a gente Ryan, qual que é a emoção hoje de estar com essa nova roupagem De uma nota que elas notam Um evento tradicional já de vocês E hoje acolhendo quase 80% de jovens A plateia é repleta Qual é o sentimento que hoje está no coração? Bem, estamos muito, muito felizes Realmente um momento muito especial Como vem falando a igreja Estamos num momento verdadeiramente de kairós Ou seja, um momento propício Então nós precisamos organizar este evento Já que temos este espaço Vamos seguir essas indicações que vêm Provindo da nossa igreja E focar na juventude Tem um evento voltado ao jovem Recordando também o tema da campanha da fraternidade Eis-me aqui, envia-me Então queremos nesse espírito de preparação Para a jornada mundial da juventude Dizer ao senhor, envia-me E esse envia-me, né É na verdade o tema da campanha da fraternidade Inclusive, né Falei, eis-me aqui Mas a gente A milícia demaculada vai com jovens Do mundo inteiro, inclusive Vai marcar presença lá No Rio de Janeiro Você será um dos jovens que vai estar lá Isso mesmo A gente está preparando um encontro internacional Dos jovens da milícia Vocês se muito sabem Mas diversas comunidades Novas comunidades Também congregações Vão receber jovens de diversos lugares do mundo Para ir juntos Para estar presente Na jornada mundial da juventude Então nós também vamos fazer Este momento especial Primeiro nós vamos ter um encontro Aqui mesmo em São Bernardo Recebendo jovens da América Latina Da Europa Dos Estados Unidos Então vai ser um evento bem bacana Depois nós vamos juntos Então este evento Que estamos fazendo aqui É também para arrecadar fundos Para a gente dar a possibilidade Para aqueles jovens Que não tem tantas condições Para poderem estar presentes Lá na jornada mundial da juventude Tá certo Tem algum outro evento programado já? Vocês já tem alguma coisa Já engatilhado Relacionado à jornada Junto com a Associação Milícia Demaculada? Tem O próximo evento Que vai ser uma grande concentração De jovens É a nossa tradicional Vigida de Pentecostes Então Este ano Mais uma vez Nós vamos estar realizando A Vigida de Pentecostes Mas com o enfoque Da jornada mundial da juventude Então vivendo esse momento De receber a força do Espírito Santo Queremos nos unir Rezarmos juntos Acolhendo jovens De diversos lugares da diocese Para a gente passar essa noite Em oração E ter essa força Para a gente estar presente Na jornada mundial da juventude Obrigado Ryan Lembrando que a Rádio Imaculada Conceição Transmite todos os domingos Às 3 horas da tarde O Santo Rosário dos Jovens Também Preparando para a jornada mundial Da juventude de 2013 Pedrinho Botaro Para SJTV E programa Boa Notícia O Santo Rosário dos Jovens